Imagens das câmaras de segurança da Infraero, situadas no alto do terminal de passageiros de Congonhas, levaram especialistas consultados pelo Jornal da Globo a dizer que o fator psicológico, o entendimento entre os pilotos, talvez seja o mais relevante para esclarecer a tragédia do Airbus da TAM. Não se consegue explicar ainda porque um pouso que parecia normal até o momento do avião tocar a pista, terminou em ações aparentemente descontroladas. Nas imagens que vamos mostrar a seguir, você vai ver a comparação entre o pouso normal de uma aeronave, igual a que se acidentou, e a tentativa de pouso do Airbus, que termina numa enorme bola de fogo. A primeira imagem mostra o Airbus do acidente tocando o solo no início da pista do aeroporto, antes da marca de mil pés, a partir do início da cabeceira, o que é considerado normal para pousos em Congonhas. Uma outra imagem mostra um outro Airbus 320, mesmo modelo envolvido no acidente. Segundo o relógio da câmera da Infraero, ele pousou às 18 horas e 49 minutos, pouco antes do jato que se acidentou, e levou 13 segundos para percorrer o trecho coberto pela câmera. A imagem seguinte, gravada pela mesma câmera, mostra o Airbus que se acidentou. Ele passa às 18 horas e 51 minutos e leva apenas 3 segundos para percorrer o mesmo trecho da pista. Esta câmera mostra outro trecho da pista. O avião que pousou normalmente leva 12 segundos para percorrê-la. O Airbus que sofreu o acidente passa em apenas 3 segundos. Para entender melhor o que significam essas imagens, o Jornal da Globo convidou especialistas em aviação. Eles deram sua interpretação sobre o que mostram as imagens feitas pelas câmeras da Infraero. No princípio, dá para se perceber que a velocidade se mantém constante e não é reduzida. E há uma demora excessiva, na minha opinião, na reação da tripulação. Para ou arremete? No terço final da pista, ele não estava com o reversor ligado, porque não havia aquela fumaça de água sendo revirada. Então, se ele não estava com o reverso ligado, e há uma hipótese que nós estamos fazendo, pode ser que ele efetivamente estivesse tentando arremeter. Uma quarta câmera mostra um trecho mais próximo do final da pista. Ela mostra o avião que fez pouso normal, já quase parando para começar a taxiar. Esta mesma câmera registra o Airbus do acidente passando reto pela pista. Seis segundos depois que o avião deixa o trecho enquadrado pela câmera, surge um clarão no canto esquerdo da tela. Mais dois segundos e um novo clarão, ainda mais forte. É o que parece ser a explosão principal depois do impacto com o prédio da TAM Express. A equipe de investigação provavelmente vai seguir em várias linhas. Duas linhas que ela poderia seguir é tentar analisar qual é a dinâmica entre a tripulação dentro da cabine durante esse momento. E a questão também é a questão do automatismo do avião. Quer dizer, o piloto não pilota diretamente o avião, pilota um computador e esse computador pilota o avião.